Olá pessoal, bom, como eu disse para vocês, eu estou fazendo uns vídeos curtos, meu joelho está um pouquinho melhor hoje, mas eu vou, agora eu vou ver subindo escada como é que ele está, na hora que eu subo escada ele dói um pouquinho, amanhã eu vou ao médico. Bom, eu estava falando daquele dojo, o dojo do mal que eu fui, aquele da escola do Shiham Larry, que eu tive problemas com aquele professor, agora vocês imaginam o tanto de mulheres que devem abandonar as artes marciais porque se deparam com um professor como aquele, né, com o qual eu encontrei. Eu, lógico, não larguei o Aikido porque eu sou uma pessoa muito determinada, né, e eu sou uma pessoa, como eu disse para vocês, com convicções muito firmes, eu tenho valores muito firmes, né, eu tenho uma estrutura muito boa, eu tive uma educação muito boa na minha casa, eu sempre tive uma formação muito boa na minha casa, eu sei muito bem o que é certo do que é errado, né, e eu sempre achei que aquele professor, ele era um cara errado, né, eu nunca gostei dele, a minha intuição estava correta, eu não gostava dele, eu não gostava do perfil dele e no início eu não sabia porquê, hoje eu sei porquê, o caráter dele, eu sabia que ele não tinha um bom caráter, eu sabia que ele não tinha um bom caráter, hoje eu tenho certeza absoluta, né, ele é um péssimo caráter, não gosto dele de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu abomino ele, inclusive, né, eu contei, eu não contei para vocês o que o Chiham Larry me disse, né, quando eu reclamei dele, porque eu contei para vocês, né, quando aconteceu que ele me desrespeitou na aula, fez aquele absurdo todo, ele me desrespeitou na aula, né, ele me desrespeitou foi quando deu problema, começou tudo porque ele me desrespeitou na aula, eu falei com ele, ele se fez de coitado, aquela coisinha que ele costuma fazer porque ele não tem ética, né, ele é um cara manipulador e dissimulado, ele está acostumado a fazer isso, né, na vida dele, é um cara do mal, as pessoas quando não tem ética, elas são assim, elas manipulam, né, manipulam pessoas, elas se fazem de coitadas e invertem coisas, né, ele está acostumado a fazer isso na vida dele, a vida inteira ele fez isso, para conseguir coisas, né, ele consegue, infelizmente ele é alimentado assim, ele é alimentado assim, uma hora ele vai quebrar a cara, não sei quando, então eu contei para o Chiham Larry que ele fez, sabe o que o Chiham Larry escreveu para mim, inglês, Chiham Larry escreveu assim que ele já foi jovem e que o professor estava confuso, ele estava confuso, por isso que ele fez isso, coitado, ele estava confuso, ele estava se separando, então ele estava confuso, bom, eu também estava me separando, nem por isso eu ia atacar qualquer pessoa no dojo, né, então assim, coisas absurdas, então por aí você vê a postura do dono de uma escola de Aikido, né, que se diz de Aikido, então assim, o que eu estou falando para vocês é que as lideranças, os donos das escolas de Aikido, muitas vezes, eles são machistas, eles não respeitam as mulheres, porque qual seria o sério, se eu fosse dona da escola, se fosse o Chiham Larry, se eu fosse séria, eu teria tirado esse professor da minha escola, você entende, vocês entendem? Isso seria uma atitude séria, correta, né, de um dono de uma escola, porque o cara fez uma coisa séria, ele disse que respeitou uma aluna e mandou uma aluna embora, né, isso é assédio moral, tá, eu entendo de leis, né, isso é assédio moral, então, a escola do Chiham Larry, para mim, está marcada para sempre, né, está marcada para sempre, então, infelizmente, o professor dele queimou a escola dele, mas tudo bem, foi uma opção dele, né, então assim, agora, voltando, eu estou falando, as mulheres não são respeitadas nesse país, e no mundo do Aikido não é diferente, não é diferente, né, não é diferente, o mundo do Aikido não é diferente, porque é uma extensão da nossa sociedade, e é uma extensão, né, então você vai ver isso, e você vai ver coisas mais absurdas, por exemplo, né, no Aikido, mais absurdas que isso, porque é um macro, o Aikido é um micro do macro, né, então você vai ver relações de poder no Aikido, né, nos dojos você vai ver puxação de saco, né, você vai ver que as mulheres quase não aparecem nas apresentações, as mulheres quase não aparecem, né, você vai ver que os faixas pretas aparecem muito, né, os outros não aparecem, aparecem menos, os faixas brancas e amarelas aparecem pouco, deveriam aparecer mais, deveriam dar mais destaque, né, as mulheres aparecem pouco, deveriam aparecer mais, é, você vai ver que alguns alunos aparecem mais, né, não deveriam aparecer tanto, então você vai ver as relações de poder, né, dentro do dojo, você vai entender, conforme você vai observando, você vai entender por que existem essas relações de poder nos dojos, você vai entender como é que funciona uma mídia no Aikido, quais são as mídias que aparecem mais, Aikido Brasil, o Rede Globo do Aikido, né, porque quem está à frente da Aikido Brasil, veja os nomes de quem está à frente, vai lá, pega os nominhos, nomes das pessoas, você vai ver, é, a pesquisa do Aikido, pega os nomes de quem está lá, quem está à frente sempre, né, quais são as associações paulistas, os nomes que estão à frente sempre, né, então você vai vendo as relações de poder no Aikido, é, isso é incômodo, né, isso é muitas vezes incômodo, é, é difícil você lidar com isso, você vê que é uma sacanagem, né, questão de faixa também, né, então você vai vendo, né, determinadas coisas, né, que aí você tem que aprender a separar isso, né, do treino técnico, não pode deixar isso te contaminar, né, te desgastar, a gente que lida com comunicação, a gente vê isso, então assim, você vai vendo, né, que o mundo em torno, né, da arte marcial, na verdade, é um, é o mico do macro, né, machismo, machismo é muito grande, bem, né, no mundo do Aikido, nossa, essas escolas, Sheehan Larry, Makoto, pelo amor de Deus, era uma coisa, assim, impressionante, eu não aguentei ficar lá, eu não aguentaria, olha, se eu ficasse na Makoto, no Sheehan Larry, eu briguei com o Sheehan Larry, discuti com ele, porque eu acho um absurdo o que ele fez, né, um absurdo, ele tinha o poder, ele tinha que ter feito alguma coisa, ele não fez nada, né, fez nada, então o cara continua lá, e o cara já deve ter feito outras coisas, entendeu, continua lá belo e formoso, conseguindo dança, só que assim, ele não tem moral comigo, né, e é o seguinte, a Saki Kai também é outra, entendeu, que assim, eles pagam alguma coisa e os caras estão lá, eles não fazem Aikido, entendeu, não tem nada a ver, eu vi o que eles fazem lá, entendeu, não tem nada a ver com Aikido, né, eles pegaram, eles plagiam, pegaram umas técnicas lá, entendeu, do Aikido clássico, ele, o cara inventou, esse Sheehan Larry inventou umas coisas lá e ele ganha dinheiro, porque ele viu que segurança e defesa, defesa pessoal é uma coisa que dá dinheiro nos Estados Unidos e no Brasil e dá mesmo, então ele inventou umas coisas, entendeu, mas faça defesa pessoal, faça o curso de defesa pessoal é mais eficaz do que você entrar na Makoto, Sheehan Larry, né, não vale a pena entrar na Makoto, Sheehan Larry, entendeu, é mais eficaz você fazer um curso de defesa pessoal, vai fazer o Aikido clássico e faça o curso de defesa pessoal, é mais eficaz, as técnicas que eles fazem lá são muito discutíveis, entendeu, e aí você é demorado, você vai ficar lá fazendo um monte de coisa, anos e anos, o curso de defesa pessoal é mais rápido, é mais eficaz, né, e um curso de Aikido clássico você vai aprender, né, o que é o Aikido mesmo e outro, você não vai ficar aguentando o machismo, né, da escola, daquele pessoal, né, eu ia lá, era um troço, sabe, vazio, não tinha conteúdo e outro, aguentar a conversa daqueles caras, caras machistas, e eu não aguentei, gente, eu não aguentei, eu discuti com todo mundo, olha, Sheehan Larry, escola de Sheehan Larry, Makoto, é um troço do final do mundo, eu discuti com todo mundo, eu não aguentei, entendeu, se eu ficasse lá eu ia emburrecer, não dá, né, então, é uma coisa absurda, né, absurda, eu tô falando do que eu vivi, tá, eu tô falando do que eu vivi, eu só não falo o nome do Dojo e do professor por questões jurídicas, tá, senão falaria, mas já falei, quem me pergunta eu falo, tá, então, assim, é, você vai ver muita ficção científica no mundo do Aikido, aprenda a discernir, e é isso, tem muita mulher que desiste do Aikido porque encontra professores amadores como esses que eu encontrei, que não são professores, né, não são, entendeu, não são, né, é gente que não sabe o que é Aikido, não sabe o que é dar aula, não sabe o que é respeitar as mulheres, né, então, é isso, gente, vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo.